Gente, quem estava com saudade de ouvir sobre a treta do Raluca? Nossa, eu estava super... Gente, que saudade que eu estava dessa treta super... Ui, ui... Ai, eu aposto que vocês estavam super ansiosos pra ouvir mais sobre a treta do Raluca. Que é literalmente o título, né? Lá do meu irmão no Felca. O que eu falo da Raluca? Raluca? Eu não tenho ainda essa criptomoeda, eu tenho Ethereum, Litecoin... Não, Felca, a Raluca é o menino lá, que iludiu o outro menino hétero. É o menino que se apaixonou... É, o outro menino não é... Jean Linguiça, por favor, tá, Felca? Você já falou do Raluca? Por favor. Mais respeito com Jean Linguiça? Fala o nome dele. Oi, eu fui lá e gravou e postou. Eu falei, hétero que se apaixonou por um menino. É isso mesmo? É. Eu tu gravou e postou, foi. Banana! Então, mas por que vocês não me deixam quietinho, descansando? Por que vocês estão trazendo essas assombrações? Esses demônios assustadores? Que alguém tem que estar trazendo essas maldições pra mim? Eu não vou atrás. Tem que descobrir quem alguém tá trazendo. Eu pensei, mas vamos ver o que tá acontecendo. Eu dei uma olhada na situação e comecei a dar risada, bicho. Falei, caramba, que situação diferente, né? Vocês vão entender, vem, Rui. Eu gosto da tua pessoa. Ai, a gente vai ouvir de novo. Da terceira vez fica melhor ainda! Que a gente já viu o primeiro lá, né? Viu o Putz, Raluca. E agora a gente vai ouvir pela terceira vez dessa cal. Incrível! Não somente como interesse amoroso, mas também... Você é muito louco, calma a cabeça. Eu sou apaixonadinha. Olha pra mim, seja honesto. Espera, você acha que eu ligo pro bem-estar de Raluca? Eu quero pegar o meu. Quero pegar o meu e ir embora. É bostil, né? Bostil é assim mesmo. Cada um pega o seu e todo mundo que morra. Eu sou assim, pô. Não perca o tempo, não. Eu sou um verdadeiro bostilho... Brasileiro. Sabe quando um caminhão tomba, assim, na estrada? Daí você para seu carro, assim, olha dentro da cabine do caminhão. Tá o caminhoneiro emperrado nas engrenagens. Daí você fala assim, puxa, seria bom ajudar, né? Mas qual que é a carga, né? O que que tinha ali? Vamos dar uma olhada? Eu acho que ele tá morrendo. Daí você olha assim pra baixo, tem um engradadinho de cerveja. Bonitinho, assim, na sua pele. Daí você fala assim, puxa. Ah, mas também todo mundo morre, né? Nesse vídeo eu resolvi... É a única certeza que a gente tem na vida, né, gente? Pois é. Foram um tiktoker gado famosinho que se autodenomina... Redpill. Por motivos... Auto-explicativos. Essa intro aí, essa intro ela me assombra, tá ligado? Todo mundo do Discord já decorou. Às vezes o Breno solta essa intro aí do nada. Tipo assim, a gente tá deitado, presta a dormir, o Breno começa. Hoje eu vim falar... Não! O Luka começou nesse vídeo do Raluca, que olha o que que ele fez. Ele vai falar com o Jean, que é esse ponto de se dizer que tá apaixonado. E maquina todo um cenário que o Jean fica parecendo mesmo ali um cara imundo. Não que não seja, tá? Não sei. Não sei, eu vou ver agora. Mas a princípio é isso. O Raluca fala que o Jean é Redpill. Enfim, ele convence mesmo que esse Jean é um escravo da maldade. Olha, a conta bancária atualmente, ela tem uns de 90 a 110 mil reais. Na tua tem quanto, mais ou menos, se tu puder dizer? Uns 200 mil. Eu tenho um dinheiro legal, né? Pô, mas papo reto. Assim, de fato é uma treta. Essa galera tá engana, né? E tipo, o que aconteceu com a minha conta? Por que não tem 100 mil na minha conta? Fico me perguntando. Que coisa esquisita. Eu acho que se a gente fizesse algo juntos no esquema que eu estou te propondo... Você é pobre. Então, por que não tem 100 mil? Porque tu gastou tudo em funko? Gastou com comida? Pronto, é por isso mesmo. Pior que é. Fazer algo maior que beneficiaria nós dois. E aí ele começou a chamar o pai morar com ele e a mãe dele, que a mãe dele ia fazer a nossa comida. E ela faria comida pra gente de graça, tá? A nossa comida... Tipo assim, a gente teria... Ah lá, tá vendo? Se eu morasse com a mãe do Jean Linguiça, eu não ia gastar o meu dinheiro com comida, porque ela ia fazer comida de graça. E o pessoal reclamando... Cadê o Zé, né? Assim, se um cara me liga, fala que eu vou morar com a mãe dele, que eu vou bombar na internet, que ele tem mais de 100 mil reais. 110 mil reais. Ele vai me bancar, eu não vou levar na moral não, irmão. Eu falo assim, rapaz... Tá cheirador de calcinho, tu goza nos outros no ônibus? Eu confio, né? Claro, eu fico com medo. Natural. Sim. O cara ganha mais de 100 mil por mês e mora com a mãe dele e depende dela pra comer. Não, mas mãe é sagrada, Raluca. Mãe é sagrada. A comidinha gostosa de mãe não vai ter... Não vai ter outra no mundo que vai ser melhor. Eu vou ter que discordar de você, Raluca. Não gostei. Realmente tenho interesse em ti, Raluca. Caralho, mano. Eu acho que eu sou gay. Tá. Eu nunca tô com ele. Eu acho que eu sou gay. É agora que o negócio fica funilado. Ele fala tão bonitinho. Já é linguiça, estamos com você. Já é linguiça. Eu vou falar de fornicação na cara. De pipi no pipi. De pipi no botão. Enfim. Essa é a parte que me dá medo. Mas você já beijou? Não. Quando eu for te beijar, eu vou ter que levar pra um canto pra não sentir vergonha. Mãe, eu tô com medo de sair. Vai no selinho. Vai conversando no selinho. Vai indo. Vai dando selinho. Mas pra onde o já linguiça vai levar a gente pra gente não sentir vergonha? Toda vez. Toda vez. Terceira vez já que eu escuto essa calça. E a vergonha nunca passa. Como é que pode? Vai dando beijinho. Eu vou... Como é que pode? Depois de três vezes. Parecer a primeira. Eu ainda estou sentindo a mesma vergonha que eu senti da primeira vez. Não passa nunca. Descendo, pega no seu... Meu Deus. Tipizinho, dá um beijinho. Até sair o creminho. Selinho. As ideias desse cara é torta também. É, gente. Você quer um conselho? Quando você estiver nessas ideias, não vai cá com ninguém, não. Não se expõe dessa forma, não. Eu falo porque eu sou esquisito, mas eu poupo pros outros. Fico sozinho. Tenta sociabilizar, não, irmão. Você não tá apto. Olha como eu sou grande e musculoso. Eu vou te proteger. Eu realmente não sei o que ele esperava que eu fosse responder com isso. Mas se fosse pra chutar, seria algo do tipo. Nossa... Ai, não. Não! De novo, não. Essa parte é impossível. Você faz me sentir tão segura e protegida. Não é impossível. Ai. Ai, não faz isso não, tá? Essa parte é horrorosa. O Diego botou essa parte no vídeo dele? Eu acho que não, né? Essa aqui eu acho que a gente viu uma vez só. A gente viu uma vez só, né? Por isso que... Ai, por isso que eu dei uma vergonha diferente. Foi quase inédito. Pô, ele gravar essa brisa aí eu até entendo. Agora ele gravar, editar, ainda assim decidi postar. Daí foge do meu entendimento. Fala um negócio, então, mano. E eu vou falar agora porque tu pode se arrepender depois. E aí? Então fala agora, então, mano. Não me arrependo depois, mano. Vai. O maluco falou assim, vai. Vai que eu tô gravando e eu tenho que pegar o tape. Fala a maior merda que você poderia falar na sua vida. É pro YouTube. O que vai? O maluco mutando toda hora pra poder estourar o outro pro vídeo. Não, o Jean foi menino também. Tu vê a bolinha mutando e esb... Pô, papo reto. Caralho, papo reto. Ele não viu isso? Porra, vocês já vão ficar no mínimo desconfiados? Tipo assim, o bagulho de que mutou aparece na cal. Se eu tô conversando com uma pessoa e cada frase que eu tô dizendo, enquanto eu tô falando, a pessoa muta, eu ia ficar... Caralho, que porra é essa? Esbultando toda hora, tu tem que saber que tem coisa. Tu confia, né? Ah, é. Ele tinha tomado remédio, né? Porra, esqueci essa informação. Tá no normal, não. Me segurar pra não dar um... Pra não dar um beijo. É, eu não vou me segurar pra não dar nenhuma, não vai ter ninguém. Pô, eu nunca queria ir numa cal com o Ralu, não sou nem louco. Se eu me chamasse, eu ia tirar o cabo da internet, tanto medo. Ia passar mal. Ou se eu entrasse na cal, ia ficar pianinho, assim, duro. Falando só o necessário. Você vai cal com o Ralu, que ele entra na cal, você ouve assim, ó. Recording. Aí você, pô, que isso? Que coisa estranha, que que aconteceu aqui? Aí você fica quieto, com medo, passa uns 20 segundinhos. Você ouve assim, stop recording. Aí o Ralu que fala assim, então é que você tá quietinho? Você é mais quietinho, né? Não vai falar nada. Fala umas coisas pra gente fazer aqui, pra gente ver aqui o que que vai dar. Já com o dedão aqui, ó, pra gravar. Fala umas coisas interessantes, aí se solta mais, menino. Fala assim, então, Ralu, que é assim, sendo sensível. Tem alguma, é... Fala aqui pra mim, só entre eu e você na cal, óbvio. Alguma, assim, minoria que você não curta? Alguma revelação que você quer fazer aqui? Alguma coisa que você nunca diria. Será? Pode falar, tem só eu e você na cal? Sério, se eu puder falar um negócio assim, quando eu te vi, eu ouço assim, ó. Recording. Pô, que porra é essa, bicho? Tô pensando, eu tô aqui no Campo Minas. Extreme, né? Ah, mas aí quem gosta, né? Pelo amor de Deus. Ah, ele só tá querendo tirar uma informação de mim. Não, melhor vazar daqui, pô. Melhor vazar, meter o pé. Não, eu já tive bastante relações, Raluca. Já teve, Jaelle. Já namorou muito, Jaelle? Já, já namorei. Tenho bastante experiência. O cara quase babando pra falar, ah, toma no... No fim, daí o Raluca postou esse vídeo na cal com o Jaelle, daí o Jaelle fez uma resposta, daí todo mundo ficou do lado do Jean. Aí o Raluca fez um vídeo resposta, da resposta, daí as pessoas do lado... E aí, todo mundo continua do lado do Jean. Do lado do Raluca, voltou pra ficar do lado do Jean também, daí ficou todo mundo. Já tava todo mundo do lado do Jean. Aí o Raluca foi lá e fez o pessoal ficar mais ainda. Amor! Voltou pro lado do Jean, né? Que o Raluca moscou no vídeo. E os dois casaram, tiveram duas crianças. Só que uma das... Lindo! Amo, fiques assim, leio sempre. Criança teve uma complicaçãozinha. Isso é verdade, pessoal. Daí teve uma complicaçãozinha na gestação e infelizmente nasceu, assim, falecida, né? Eles alugaram uma grávida de aluguel, né? Pra ter o parto. Infelizmente faleceu na barriga. Se pegaram e comeram a carne da criança, eu... Tá vendo, gente? É o que eu disse. A gente pode já ter visto. Eu não ri, tá? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Gente, perdão. Eu sei, assim, que... É que, por exemplo, o Felco e o Horachim, eles têm dinheiro pra pagar processo, tá? Eu não tenho. Pelo amor de Deus. Para de rir no chat. O vídeo do Felco, mesmo que a gente já tenha visto a treta, é diferente, cara. O Felco, ele é assim, né? Ele é diferente, tadinho. Ah, bonitinho. Fiquei um pouco tímida agora. Não, eu fiquei um pouco tímida agora também. Ai, eu fiquei um pouco tímida, Felco. Por que você fez isso? Gente, é dois dodói. Dois dodói. Agora, se tivesse na seita, não estaria se envolvendo com coisa errada. Estaria em paz. Tenho bastante experiência. Agora vem a melhor parte. Isso é verdade, tá, pessoal? Hoje já era triste, deprimido com toda essa situação. Falando assim, puxa, o amor é uma mentira. Então, afinal, é uma mentira? Ele é desiludido? O amor não existe, meu mano, já é linguiça. O que ele faz? Ele processou o Haluca. Vou... Amo! Processar o Haluca no civil e no criminal. Ele vai responder pelas consequências dele e pelos atos dele. Por... E pelas consequências dele? Eu achei que maravilha. Essas coisas melhoram muito o meu dia. Eu imagino os pormenores desse processo aí. O advogado falando assim, não, o meu cliente, ele... Ele só queria conhecer coisas novas. Quem sabe ele não gosta? Ele tem que experimentar, entendeu? Assim, quem nunca... Ele tinha feito só uma proposta, tá ligado? A mãe dele que ia pagar toda a comida e tal, ia cozinhar pra ele de tudo de graça. Assim, sentiu às vezes vontade de, assim... Não sei, assim, beijar um... Um... Eu não sei, um pipi. Uma coisa assim é gostoso também. É gostoso também. Quem sabe ele não gosta? Vai ter que experimentar. E o juiz, olha, eu peço que mantemos a cordialidade no recinto, no ambiente. O advogado fala assim, Ai, gente, desculpa. Ai, perdão, tinha me ligado. É que eu tenho TDAH. E o juiz fala assim, Olha, o Jean, ele tem direito, sim, de amar, tá? E o Haluca, ele tem direito de ser amado. Deu um calatrápio e fala, Mas que porra vocês estão falando? Que porra que é Haluca? Que que é isso? Isso é jogo? Ai, gente, fiquei mal com tudo isso, sabe? Ai, mexeu com o meu interior. Vontade de colocar uma... Sim, mexeu com o seu interior, Felquinha. Uma balinha na cabeça. Enfim, eu desejo que o Jean encontre a paz. Vontade de botar uma balinha na língua? Não é mesmo, eu acho. Paz, tá? Ele tá atribulado. O Haluca também tá alterado, porque ele encontra a verdade dentro dele próprio. Eu nunca mais vou fazer vir dessas coisas, bicho. Coisa ruim, não trai coisa ruim pra mim, não, viu? Deixa quietinho na mim. Vou mudar, vou fazer vídeo só de Minecraft agora. Gente, eu tô falando de free gel. Gente, vocês só pensam merda. Que bala que vocês andam botando na boca? Tô falando de sete belo, bala de vinha. Meu Deus, que galera estranha. Skyward. Vou encontrar minha paz isso daí. Vou até o episódio 5.000. 5.300. Até a próxima. Cara, meu Deus, o céu que eu tô falando merda. Eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Eu acho que um lado do meu cérebro morreu. Na parte do... A criança morreu e comeram a carne, tá ligado? Eu acho que metade do meu cérebro, infelizmente, faleceu. Desde aquele momento. Porque eu nunca sei o que fazer, ligado? Quando acontece esse tipo de coisa. Que é o que eu tô dizendo. Eu não tenho dinheiro pra pagar processo. Curte-se, Bianca. Vem aí. E aí